Nós estamos em um momento que o clima em Mato Grosso está bem desfavorável, né? Um tempo seco, baixa umidade do ar, excesso de queimados e tá difícil respirar. Imagina durante a gestação em que a gente já tem uma alteração fisiológica, né? Em que pelo excesso de estrogênio a gente tem uma vasodilatação dos vasos sanguíneos. Então essa gestante ela já tem um pouco mais de congestão nasal, sensação de nariz entupido. E aí fica a grande dúvida se ela pode ou não usar descongestionantes nasais, os mais comuns. Então atenção, gravidinhas, os descongestionantes mais comuns à base de nafazolina, pseudoefedrina e fenilefrina são proscritos, proibidos durante a gestação. Durante a gestação o recomendado é lavagem nasal com soro fisiológico. Por isso, nós temos no mercado algumas soluções de a base de soro fisiológico mais concentrada que dá uma sensação de alívio maior, porém com as composições que eu vou deixar escrita aqui abaixo não pode ser utilizado. Esses descongestionantes, eles são vasoconstritores. Então a mulher pode ser prejudicada com hipertensão durante a gestação e pode haver uma diminuição de fluxo sanguíneo pra placenta, prejudicando o seu bebê. Então não use nenhum descongestionante, faça lavagem nasal, use um umidificador pra hidratar as suas vias aéreas durante a gestação.